Um vigilante que é suspeito de divulgar ameaças contra o presidente Lula na internet, ele foi alvo agora de uma operação da Polícia Federal no Pará. Quem acompanha isso de perto já chega com as informações pra gente, a repórter Nátaly Machado. Essa operação foi autorizada pela Justiça Federal. Durante amanhã os agentes foram até o endereço do vigilante para cumprir um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, o suspeito atua como vigilante profissional e tem porte de arma de fogo. A ação teve como objetivo evitar um possível atentado. O presidente Lula saiu aqui de Brasília hoje pela manhã e está agora em Santarém, no Pará. Ontem a Polícia Federal prendeu um fazendeiro na cidade paraense e de acordo com testemunhas, o suspeito disse que atiraria no presidente da República.